Meu nome é Zaida, eu moro na cidade de Cunha, no Brasil, e o meu sonho verde é que a gente inicie um processo de reconexão, de reconexão com a gente, de reconexão com o outro que está do nosso lado, de reconexão com o nosso local, nosso lugar, e com isso, com a reconexão com a natureza. Essa natureza nos ensina essa reconexão, porque ela vive nessa reconexão. Então, essa é a minha intenção, que a gente possa se abrir para esse processo e descobrir que essa reconexão está dentro da gente, e aí a gente pode estar conectado com todo e com a gente mesmo.